Sem graça sentando, sem marrinha, tá? Vem logo sentar no colo, pede Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Não grita, tá? Cheio de rote Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Sem graça sentando, sem marrinha, tá? Vem logo sentar no colo, pede De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo Pede pra botar que eu boto 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 Então vem mulher, entre desespero Catuca o só porceto e você borde pra viseiro Tô tapa na tua cara Puxando teu cabelo É tapa na tua puta Catucando já teu boto Então pronta bem novinha Hoje você se revela Vem logo sentar no colo Pede Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo Pede pra botar que eu boto 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 Pede, pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Não grita, tá? Cheio de ódio Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Poto cheio de ódio Pede pra botar que eu boto Pede pra... Tem criança sentando Tem morrinha, tá? Tem logo sentar no colo Pede De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Poto cheio de ódio